Fiz um desenho pra você, boa sorte, Eliana. Parabéns. Tô torcendo pra você, pra Brasil. Foi assim que os pequenos fãs incentivaram a Joinvilense Eliane Martins, uma das representantes da cidade nas Olimpíadas, e ela, é claro, retribuiu o carinho. Vou agradecer o CN Castelo Branco, que mandou uns recadinhos maravilhosos pra mim. Eu tô muito feliz com cada mensagem que eu recebi. A torcida para Joinvilense deixou os pequenos com os olhos atentos na prova. E o espírito olímpico acendeu com força nos fãs, que se transformaram também em competidores. Lá em Paris, as Olimpíadas já estão chegando na reta final. Mas aqui em Joinville, um CN organizou os próprios Jogos Olímpicos com esses pequenos atletas. Na educação infantil, a gente sempre escuta muito a criança, né? E foi no retorno ao do recesso que uma das crianças trouxe isso, né? Sobre as Olimpíadas e contagiou os amigos. E hoje a gente tá aqui, fazendo uma abertura, mostrando pras crianças, né? Claro, de uma forma mais singela, mas com a participação deles, né? Toda a produção, o vídeo que foi feito, né? Para a atleta de incentivo, de torcida, né? A emoção deles quando ela retribuiu, né? Essa torcida deles com um vídeo, né? Agradecendo e, claro, colocando também sempre o entusiasmo dela, né? E hoje a gente ficou muito na torcida. Com direito à abertura, tocha olímpica, acendimento da pira e primeiras provas, os pequenos atletas aproveitaram o dia em que a escola se transformou em Paris. Eu já fazia judô. Judô? Eu fazia. Quero participar das Olimpíadas. O que você gosta de jogar? Volet. E você gostou da tocha que trouxeram para mostrar? Sim. Bonito? Sim, era irado. Era irado? O que você mais gosta das Olimpíadas? O futebol. Eu vou jogar. O que você achou mais bonito? Achei mais bonito, eu gostei de jogar bola. Contagiados pelo espírito olímpico, as disputas começaram com animação, pódio e medalha no peito. Demais, né? Demais a gente ver que essa educação transformadora acontece. E nos ambientes que a gente, ah, a criançada pequenininha não entende. Entende, entende demais. Medalha, cumpira, toda a situação ali, uma solenidade olímpica acontecendo. Para que essas crianças, mesmo que lá no futuro, não vai ser um grande esportista, mas terá no esporte uma grande paixão e uma grande admiração. E é assim que a gente fala de cidadania, exercer um trabalho também desenvolvido, esporte, né? Presente, ele traz qualidade de vida, ele ensina disciplina para a criançada e ouvir, né? Saber que entre os sonhos pode estar lá, sim, um futuro judoco olímpico ou entre tantas outras modalidades que o esporte hoje permite, ainda mais em umas Olimpíadas. E aí, imagina a atleta, né? De lá recebendo um carinho desse, as imagens, muito fofo, muito legal mesmo, parabéns à iniciativa. E eu imagino que muitas outras escolas também passam a utilizar esse momento para trazer um pouco, né? Da história, do esporte e da paixão da formação, né? Hoje, se você está ali acompanhando e vê e entende, é porque teve uma formação, sim, ligada ao esporte e à qualidade de vida acima de tudo.